Tá acabando já? Já sim, já tá acabando, tá bom? Oi, oi, o quê? Não, não, eu não acredito, eu vou pra lá agora mesmo. Não, não, não tô fazendo nada. Tá bom, eu já tô indo. Então, eu preciso ir. Mas peraí, você vai me pagar, né? Não, eu não tenho tempo pra nada, eu já falei, eu preciso ir. Mas você precisa me pagar, volta aqui. Caio, ela é sua amiga, você precisa falar pra ela me pagar. E, de qualquer forma, eu espero que não tenha acontecido nada de grafo. Sim, Dani, tudo bem. Eu não sei o que aconteceu, mas pode deixar que eu vou falar pra ela te pagar. Eu vou lá dar uma olhadinha pra ver o que aconteceu, mas pode deixar que eu vou falar pra ela te pagar, tá bom? Por favor, peça pra ela me pagar, eu não posso ficar assim. Ah, tá, tá bom, pode deixar, Dani. Caio, honey, por que você demorou tanto? Ah, eu tinha conversado com a velheira. Mas eu falo uma coisa, por que você saiu tão rápida? Você não tinha que ficar conversando com ela, você tinha que ter visto eu saindo e sair também. Como assim? Eu nem sabia que você ia estar aqui fora eu esperando. Mas é claro, né, que eu ia te esperar. Você não veio comigo? Aí tá, tá bom, mas tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem, não é condicionado não. Eu saí desse jeito justamente pra eu não pagar ela. E além do mais, nem foi por dinheiro, né? Porque dinheiro você sabe que eu sempre tenho. Ai, Ana, já que você tinha o dinheiro, pra que fazer isso? Não é óbvio, pra não pagar ela. Mas, Ana, você tinha que pagar ela, se ela tá ali trabalhando todos os dias, é porque ela precisa do dinheiro. Ah, eu posso pagar amanhã ou depois, ou quem sabe? Ela não esquece, eu não preciso pagar nada, né? Ah, não, ela não vai esquecer. Porque ela mandou eu vir atrás de você justamente pra te lembrar de pagar ela. Vai, Ana, me dá o dinheiro logo, anda. Não, Caio, honey, eu já falei que não. Vai, Ana, dá o dinheiro logo, a moça precisa. Você não pagou ela não porque você não tinha, foi porque você não quis. Eu já falei que eu não vou pagar ela. Depois eu levo o dinheiro lá ou até mesmo você leva. Ana, não aconteceu nada com você, você saiu de lá porque quis. Você tem o dinheiro, a moça precisa. Me dá o dinheiro, eu preciso levar pra ela agora. Não mesmo, não vou voltar lá, não vou pagar ela e vou usar esse dinheiro aqui pra outra coisa. Então me fala, Ana, você vai usar esse dinheiro pra quê? Ai, não sei, de repente fazer minhas unhas, sabe? Ah, então deixa eu adivinhar. Você vai chegar lá e fazer a mesma coisa que fez no salão. Vai inventar uma ligação e fingir que alguém te ligou e não pagar. Eu acho melhor você cuidar da sua vida, sabe? Porque isso não é problema seu. É problema meu sim, Ana. Eu ando com você. Se você sempre fazer esses showzinhos nos salões quando você vai fazer a unha, o que que eles vão pensar de mim? Ai, cara, Ana, chega, vamos. Vamos. Mas amiga, eu acho que ela devia muito bem ter te pagado, sabia? Era só ela ter a ligação, depois ela desligava essa ligação e te pagava, só isso. É, pensando assim, mas você acha que ela fez isso de propósito pra não me pagar? Olha, sinceramente eu acho que sim, viu? Outra coisa, ela vem sempre daqui a arrumar o cabelo com você? Ah, essa é a segunda vez que ela vem aqui. Ai, amiga, eu não sei não, viu? Eu acho que você deveria ir na casa dela cobrar. Ou então, se você tiver o número de telefone dela, é só você mandar uma mensagem. Não, Thalita, pior que eu não tenho, viu? Mas, bem, ó, ela tem uma amiga, Caio Rani. Ela sempre vem aqui arrumar o cabelo comigo. Eu posso pedir pra ela cobrar ela por mim, ou cobrar até mesmo ela, né? Será que são amigas? Mas olha, amiga, sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Olha, porque quem tá devendo é a Ana. A Caio Rani é só amiga dela, né? Foi ela que fez o serviço, não te pagou e aconteceu toda essa palhaçada. É, realmente, você tem razão. Mas tem mais uma coisa, eu preciso comprar uns produtos pro salão hoje e eu não tenho todo o dinheiro. E ela não me paga. Nossa, Dani, ela não devia ter feito isso com você. E agora? Como é que você vai comprar uns produtos pro salão? É, amiga, mas infelizmente o mundo é cheio de pessoas assim, né? Que não pensam no próximo. Ah, se sou eu no seu lugar, viu? Ela ia me pagar de um jeito ou de outro. Ou eu ia na casa dela, eu ia mandar mensagem e não queria saber se que ela ia pagar. Ah, mas você conhece meu jeito. Eu não gosto de ficar procurando problema ou ficar em confusão. Eu só espero realmente que não tenha acontecido nada de grave. Olha só, eu acho que você deve investigar, viu? Porque como tá o mundo de hoje, as pessoas querem ver da aparência. Mostrar que isso é uma coisa e na verdade não são. Compra, não paga. Ah, as pessoas tão estranhas. Eu realmente não sei como ela fez isso comigo, sabe? Eu fiz progressiva, né? Ela demorou muito e ela sai sem pagar. Isso me prejudica bastante. Ah, amiga, eu não tenho mais o que falar não, viu? É melhor você resolver as coisas do seu jeito. É, realmente. Mas ainda deixa eu te falar, sua cabeça tá ficando maravilhosa. Eu só vou terminar as pontinhas aqui e já tá pronto. Ó, amiga, da minha parça tem elogios em relação a você, viu? Eu amo quando você arrumou meu cabelo. Você cuida muito bem dele. Muito obrigada. Eu vou sempre continuar cuidando dele. Pra ficar assim, ó, saudável. Oi, Géo, tudo bem? Ah, tá tudo bem sim, e você? Ah, tô bem também. Deixa eu te perguntar, você vai atender alguém agora ou você tá livre? Não, não tô ocupada não, Caio. Eu tô indo ali no mercadinho rapidinho. Ih, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com uma promoção ótima. Você faz o pé e ganha a mão. Nossa, Géo, que promoção legal. Mas, na verdade, eu vim falar de outra coisa. Sabe a Ana? Hoje ela fez uma presepada lá no salão da Danieça. Ela entrou, fez o procedimento e não quis pagar. E ela tá querendo marcar pra fazer as unhas com você, tá? Mas é sério, o que que ela fez? Me conta tudo. Foi como eu te falei. Ela foi lá no salão da Danieça, fez uma progressiva e contava na última mecha. Finalizando, ela inventou uma desculpa no celular e saiu sem pagar. Nossa, Caio, eu não sei nem o que falar. Tô chocada. Toda vez que ela faz a unha comigo, ela paga direitinho. Pois é, Géo. E se eu tô te falando isso, porque você é sua amiga. E como ela não usou o dinheiro pra fazer a progressiva, tem chance de ela querer fazer a unha com você. Então fica de olho. Nossa, Caio, muito obrigada, tá? Se ela aparecer aqui pra querer fazer a unha, eu vou ficar esperta com ela. Obrigada mesmo, tá? É a melhor coisa que você faz, viu, Géo. Nesse momento, ela tá na casa dela, mas tem a chance dela querer vir fazer a unha com você. Então fica esperta. Pois é, Caio, Rani. Se ela vir fazer a unha comigo, eu já vou cobrar antes. Vou ficar bem intervenida, né? É a melhor coisa que você faz mesmo. Você sabe, eu sou amiga da Ana, né? Se eu tivesse dinheiro, eu mesma teria pago pra Dani. Porque a gente precisa, né? Às vezes precisa dos produtos, pras coisas. E essas coisas não se faz. É sacanagem não ter pago ela, né? Nossa, é verdade. Isso foi muito mancado da Ana. Se a gente tá ali trabalhando, é porque precisa de dinheiro, né? Precisa pagar conta. Tem tanta coisa. Aluguel. Agora ela fazer isso, é porque ela tá pensando só no bucho dela e não ligar pra ninguém. Isso é verdade, né, Géo? Ela deveria tá correndo atrás do dinheiro dela, não atrapalhando a vida de um trabalhador. Mas falando sério agora, Caio, isso é muito estranho. Será que realmente não aconteceu algo de emergência com ela? Porque ela nunca fez isso comigo. Que nada. Ela admitiu pra mim, falou que era tudo uma invenção. Ela não pagou o Daniei, porque não quis. Ela me mostrou o dinheiro. Nossa, é sério, Caio, Rani? Sim, ela tirou o dinheiro e me mostrou a nota bem assim, ó. Ah, mas então tá bom. Mas daí, Caio, vamos fazer as unhas hoje? Aproveita a promoção, porque é só hoje. Aí, amiga, eu vou aproveitar mesmo, viu? Porque eu tô precisando, minhas unhas estão horríveis. Ah, então tá bom, amiga. Vamos lá, vamos fazer essa unha aí que você tá merecendo. Já vou fazer um cafezinho pra nós. Vamos. Oi, amor. Olha o que eu fiz no cabelo hoje. Nossa, que bom. Mas por que você tá tão feliz? Ué, amor. A cabeleireira tava em promoção hoje. Eu não entendo nada disso. Poderia me explicar melhor? Ah, é porque ela sempre me cobra 250 reais o tratamento que eu faço no meu cabelo pra ele ficar sempre hidratado. E hoje ela só cobra 100. Nossa, só 100? Que descontão, hein? Bem menos do que a metade. Sim. Ah, sim. Ótimo, então. Me passa esse dinheiro porque eu tenho que pagar algumas coisas. O Arthur já esteve aqui hoje. Eu tive que pegar um dinheiro emprestado com ele. E ainda pra me ajudar o Iago. Tá me devendo e não me paga aquele caloteiro. Amor, amor. Nada disso. Eu também vou precisar desse dinheiro pra fazer minhas unhas. Meu amor, mas você sabe como que tá a situação. Eu tô tendo que vender o meu almoço pra comprar a janta. A sua unha pode esperar. Mas você me deu esse dinheiro pra cuidar de mim, poxa. Eu preciso fazer as minhas unhas. Estão horríveis. Você me dá o dinheiro pra poder tomar de volta depois? Você tá arrumando de outra forma, né? Seus pulos. Como que eu vou arrumar esse dinheiro se quem me deve não me paga? E como que eu vou pagar as contas? Bom, olha só. No salão da Denise tinha uma promoção. Vai que no salão da Ajeão também tem. Ah, não é porque uma tava em promoção que a outra também vai dar. Mas quanto que é essa sua unha? Olha, pra fazer bem, irmão, ela cobra 50 reais. Justamente. Vai sobrar 100 reais. Me diz, o que que a gente vai fazer com esse dinheiro? Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse dinheiro, pagar algumas contas e quando o Iago me pagar, você faz a sua unha. Ai, tá bom. Ah, meu amor, tenta me entender. Não fica assim não. Você é uma mulher exemplar. Tá, tudo bem. Eu sei que eu sou uma mulher exemplar. Mas, meu amor, sabe uma coisa? Você vai ter que me entender hoje. Porque eu já marquei o horário com a moça da unha e ela já confirmou. Tudo bem, então, Ana. Vai lá que eu vou ver o que que eu faço em relação a isso. Ai, tá bom, meu amor. Muito obrigada. Eu te amo. Caiu, Rainha. É você mesmo que eu tava procurando. É, aconteceu alguma coisa, Danice. Na verdade, eu queria sim. O que acontece é que aquele dia que você tava no salão, você falou que ia cobrar a Ana e ela acabou que saiu e até hoje eu não recebi esse dinheiro. Mas, Danice, quem tá te devendo é a Ana, não sou eu. Você deveria ir atrás dela. Infelizmente, nesse assunto eu não posso me prometer. É, você tem razão. A questão é que eu achei muito injusto ela receber uma ligação do nada na hora do pagamento e sair assim sem me pagar, sem me dar uma explicação. É, mas fica tranquila que a progressiva que você fez no cabelo dela não dura pra sempre, não. Uma hora ela vai precisar voltar pra retocar. Você tem razão. E na hora que ela voltar no meu salão, eu vou cobrar ela. Ela vai ver. Mas, Danice, me diz uma coisa. Você vai esperar o efeito da progressiva no cabelo dela acabar pra ela voltar e aí você cobrar? Eu não posso fazer muito. Eu não sei onde ela mora. Eu não tenho contato dela. É, mas quando ela vir, você pede pra ela pagar a jantada antes que você receba outro golpe dela. Pode deixar comigo que eu sei muito bem como eu vou tratar ela quando ela aparecer lá no meu salão. Mas agora eu tenho que comprar umas coisas pra repor e a gente se vê, tá? Sinto muito por toda essa situação, tá? Até mais. Mas eu ainda vou resolver essa situação. Ah, se eu vou. Oi, Danice, eu vou querer o mesmo de sempre, tá? Por favor. Como assim, Ana? Olha só, as coisas aqui no meu salão não funcionam desse jeito. E funciona como? Não é assim? Eu peço e você tem que fazer? É, até que é. Mas agora as regras mudaram aqui dentro. Eu só vou te atender com pagamento adiantado. Pagamento adiantado? Mas como assim? Que nova regra que é essa? Sim, Ana, com pagamento adiantado. E olha só, você lembra muito bem que você está me devendo a progressiva. Não, a progressiva eu vou pagar depois. Como você colocou a nova regra de pagamento adiantado, hoje eu vou pagar só o que eu vou fazer hoje. Ai, Ana, então tudo bem. Cadê o dinheiro? Me paga que eu faço. O dinheiro tá aqui, mas primeiro eu quero que você faça a progressiva e depois eu pago. Não, não, não. Como eu te falei, eu só faço com o dinheiro na minha mão. Ai, Danice, já que é assim, tudo bem. E anda rápido, viu que eu tenho um compromisso pra hoje? Pode ficar tranquila, que eu vou fazer bem rapidinho. Ana, segura aqui, segura aqui. Alô? O quê? Isso é sério? Não, 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 calma, fica calma. Eu já tô indo pra ele, tá? Me dá cinco minutos que eu apareço. Ana, eu vou precisar fechar o salão agora, tá bom? Mas o quê, Danice? Como assim meu cabelo? Ana, eu vou precisar que você saia do meu salão agora. É urgente, por favor, dá licença. Mas, Danice, eu não posso sair desse jeito e meu cabelo eu paguei. Não, 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 emergente, por favor. Sai, vai, 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 vai. Danice, eu não posso sair. Não, por favor, vai, vai, vai. Vai, Ana, vai. É, emergente. Tchauzinho, até depois. Não, dona Larissa, não faz isso não. Eu já falei pra senhora que meu sobrinho tá lá em casa. Ele tá doente, ele não tem ninguém pra cuidar dele, ele não tem com quem contar. Eu já falei pra senhora que daqui 15 dias eu vou conseguir o dinheiro e eu vou entregar pra senhora. Ana Clara, eu não estou interessada nas suas desculpinhas, tá? Eu quero que você me pague esse dinheiro agora. Dona Larissa, mas se a senhora fizer isso, eu não vou ter onde dormir com meu sobrinho. Eu não sou a questão aqui, não. Eu não ligo pra onde eu vou ficar, o que que eu vou comer. Mas e ele, dona Larissa? Ele é uma criança. Isso não é problema meu, Ana Clara. Eu já te disse, isso não é problema meu. Nem foi você que botou essa criança no mundo. Você não tem que ficar dando parte nessa criança em nada. Dona Larissa, como que ele não é minha responsabilidade? Você sabe que eu perdi minha irmã recentemente. O que que a senhora quer que eu faça? Eu não sou obrigada a ficar pagando pato pelas suas irresponsabilidades, entendeu? Tchau. Dona Larissa? Não acredito. O que que eu vou fazer agora? Bom dia, seu Marcelo. Bom dia, Ana. Tá tudo bem? Tá tudo bem sim. O senhor tá precisando de alguma coisa? Não, nada diferente do normal aqui do dia. Pode fazer seu serviço, tranquilo. Se precisar, eu tô aqui, tá? Ai, ai. Situação triste, viu? Ô, seu Benedito? Sou eu, Marcelo. Rapaz, sabe essa casa que eu deixei com vocês pra alugar? É, eu preciso que vocês tirem ela. Já, já arrumei. Já arrumei quem vai morar sim, com certeza. Ana, você tá muito ocupada? Não, pode falar, seu Marcelo. Eu tenho outro imóvel que eu ponho pra alugar e já arrumei o inquilino. Eu preciso que você me ajude lá, pode ser? Claro. Vamos lá? É. Essa casa eu não tenho há muito tempo, não. E ela ainda tava reformando, por isso que muita gente não sabe. Mas aqui, ó. É, reformadinha, tá? E eu só preciso que você limpe. Mas não vou pagar por isso, não. Porque quando você vier morar, ela já vai estar limpinha. Morar? Como assim, seu Marcelo? O que o senhor tá falando? Ana, é... Pode estar meio estranho pra você o que eu tô falando, mas eu preciso assumir uma coisa ruim que eu fiz. Eu ouvi sua conversa, tá? Você tava no telefone, eu ouvi uma coisa horrível que você perdeu sua irmã e seu sobrinho não tem onde ficar com você porque alguém tá te cobrando alguma coisa que eu não faço ideia do que seja. Mas isso não é dignidade, tá? Ficar nessa situação. A casa tá aqui, não vai me fazer falta. Pode morar. Eu não tenho nem o que dizer, mas... Mas e os aluguéis que eu tava devendo? E eu vou morar aqui? Ainda... Eu não sei o que dizer. Se preocupa não, tá, Ana? Eu vou tentar te ajudar com esses aluguéis, aí eu vou resolver. Ok? O que eu não posso ver é uma pessoa que me ajuda há tanto tempo, ainda mais junto com uma criança, morar na rua. Isso é fora de cogitação, sendo que eu tenho uma casa pra poder ajudar, né? Seu Marcelo, eu não sei nem como te agradecer. Só eu sei tudo que eu tava passando com meu sobrinho, sabe? Muito obrigada mesmo. Não precisa disso tudo, Ana. É só uma casa. Mas é claro que precisa. O mínimo que eu posso fazer vai... Nunca que eu ia querer te ver com a criança na rua. Vamos lá ver? Vamos. Aqui, senhor Marcelo. Tudo explicadinho no nosso contrato, sobre os valores, tudo adequado. Estamos muito felizes de tê-lo como nosso investidor. Tô vendo tudo muito bonitinho, tudo muito direitinho. Mas eu... Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Você não é a proprietária daquela casa amarela lá na Praça do Café? Sim, senhor Marcelo, sou eu mesma. Inclusive, se você quiser alugar, tá disponível. Eu tava com uns probleminhas lá, com a empregada que trabalhava lá, mas já tá tudo resolvido. Ela queria que eu ficasse compadecendo com as historinhas que ela inventava pra não pagar aluguel. De criança que ela tava lá com ela, morando com ela, que tava doente, não sei o quê. Mas já dei essa história, sabe? Não gosto de criança por mim, nem existiria. Que situação, né, Larissa? Isso me lembrou muito a situação da minha empregada. Aliás, minha colaboradora, empregada não, né? Porque ela me ajuda. Ela acredita que ela perdeu a irmã. Foi forçada pelo destino a cuidar do sobrinho. O sobrinho tá doente. E ela foi despejada por uma tal de Larissa... Larissa Camila... Ué, Larissa Camila, é você, não é? Que tipo de pessoa você é, Larissa? Você pesquisou pra saber se era verdade? Você pelo menos foi atrás? Mas sentou com ela pra conversar? Olha só, Larissa. É... Eu tô ajudando ela, tá? Porque é isso que uma pessoa boa faz. Muito mais quando tem uma criança. Sabe esse contrato? Vou rasgar. Pra mim não serve de nada. Eu não vou associar o meu nome a uma empresa que tem você como dona. Ah, o senhor vai deixar de assinar um contrato por conta disso? Achei que o senhor conseguiria separar o profissional do pessoal. Olha só, eu errei. Tudo bem, tá? Eu tava num dia ruim também. Você tem que me entender. Mas o senhor não pode deixar de assinar um contrato por conta disso por causa de uma história? Eu vim aqui. Eu deixei de atender clientes. O senhor não pode fazer isso. É, Larissa. Se você deixou de atender clientes pra vir atrás de um investidor, é que talvez você esteja precisando de ajuda, né? E o que você fez com quem tava precisando de ajuda? Você despejou da sua casa por uma erreca de 300, 400 reais, não é? Faz assim. Só some da minha frente e boa sorte. Espero que a sua empresa também não precise de mais ajuda igual a Ana precisou. Isso é uma absurda. Eu vou embora mesmo, meu amor. Tem um monte de investidor querendo. Dá licença. Moça, será que você poderia me ajudar a pegar essa pasta? Eu não consigo me abaixar. Eu tenho uma entrevista de emprego agora muito importante. Ah, mas você vai ficar querendo porque eu também tenho uma entrevista de emprego. Agora eu não vou pegar a pasta de dinheiro não. Dá licença. Moça! Moça! Moça, então bem que você tá passando por aqui. Será que você poderia me ajudar a pegar essa pasta, por favor? Claro. Pra onde você tá indo? Ah, é que eu tô indo aqui mesmo. Logo ali, é uma entrevista de emprego. É muito importante essa entrevista de emprego pra mim, sabe? Porque senão eu não vou ter dinheiro pra comprar os remédios da minha filha. O que você tá fazendo, moça? Moço, mas por que você tá fazendo isso no meu currículo? Moço! Eu te falei que isso é importante pra mim. Moço, por favor! Quer saber? Eu tô te fazendo um favor. Você chegando lá vai fazer é papel de bobo. Esse emprego é meu. Mas, moço, as minhas condições físicas não têm nada a ver. Eu tenho plenas condições de me dar bem nesse trabalho. Moça, ninguém vai querer você desse jeito numa empresa, não. Me faça um favor. Moço, por favor! Por que você tá fazendo isso comigo, moço? Moço, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Bom, eu tava indo pra entrevista de emprego, mas... Sem meu currículo eu não vou conseguir esse emprego. E sem o emprego eu não sei o que vai ser da minha filha. Não, fica tranquila. Eu vou na papelaria e vou imprimir tudo pra você. Mas, moço, a papelaria é muito longe. Eu não quero que você chegue atrasado na entrevista e perca. Não, eu vou te ajudar. Pode ficar tranquila, tá? Eu já vou lá e agora nem eu volto. Muito obrigada, moço. Obrigada. Vem por aqui. Cuidado, Liz. O que você tá fazendo aqui? Eu deixei bem claro que esse lugar não é pra você. Eu te falei que eu não devia ter vindo nessa entrevista. Não, pode ficar tranquila e se sentar. Você tem todo o direito, igual qualquer um que está aqui hoje. Vamos, sente-se aqui. Vai. Aqui já tá ocupado. Então, vem. Vamos se sentar em outro lugar, já que ele tá desocupado. Aqui tá ocupado também. Eu não tô acreditando nisso. Vocês dois rindo de uma pessoa que não dá conta de andar direito? O que você tá falando? Ninguém pediu sua opinião, não. Vocês dois. Deixa a moça em paz. Ela nunca fez nada pra vocês. Ai, por acaso você não entende não, meu filho. Quanto menos concorrência, melhor. E outra, você acha que é uma pessoa dessa que é capaz de conseguir uma vaga dessa? Já chega vocês dois. O que vocês estão falando? Ela tem todo o direito. E ainda mais, ela tem total capacidade de conseguir esse cargo também. E outra coisa, vocês devem ter é com medo, né? Dela ser melhor que todo mundo que tá aqui dentro hoje. Não me fala piada, né, Suzano? Só pra você ter noção, eu estudei na melhor universidade do país, do mundo. E eu tenho mestrado, tá? Já trabalhei em empresas multinacionais. Fui pra lugares que você nem imagina ir. Bom, isso não importa. E nada disso faz vocês melhores do que ela. Já chega, tá? Eu aturei essa mulher demais. Ela vai sair daqui por bem ou por mal? Inclusive, já estão nos chamando. E você não vai. Então vamos nós dois? Não, vamos todos. Porque ela tem o mesmo direito que todo mundo aqui. Vamos. E os outros? É apenas nós dois. Oi? Não, a gente se atrasou um pouco, mas já estamos aqui, tá? Certo. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns a todos vocês, porque não é todo mundo que consegue uma entrevista na minha empresa. Muito obrigada, senhor. Eu prometo que eu não vou te decepcionar. Fica na sua, minha filha. Essa entrevista aqui não é sobre você, não. No entanto, eu gostaria de lembrar vocês que apenas um será contratado. Mas, antes, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês estivessem no meu lugar, quem vocês descartariam? Com certeza, eu sou daqui, né? Quem deve ficar com a sua barra sou eu. E por quê? Como você pode ver, ela não consegue nem andar. Ela devia estar no sinaleiro pedindo moedinha. Não, não é assim que funciona. Ela é capaz de fazer muitas coisas. Ai, lá vem, se entrometido de novo. Você é outro que nem deveria estar aqui. Mas, então vocês não acreditam que uma pessoa com uma falta de mobilidade consiga vencer na vida? Você, como chefe, essa pergunta só pode ser uma piada, né? Esse porvinho aqui faz açugar o nosso oxigênio que já tá pouco. Imagina como é que ficaria a imagem da empresa com uma pessoa dessa. Pois é, deveria andar as cadeiras de roda ao invés de ficar passando vergonha com essa pedra de madeira na rua. Não, não. Eu não vou permitir isso. Eu posso até perder o meu emprego. Mas eu não vou permitir que vocês tratem ela dessa forma. Isso não vai ser necessário. Eu já decidi quem vai ficar com a vaga. Óbvio que vai ser um de mais dois. É, mas é claro. Surpresos? Eu sei muito bem o que vocês vão dizer, mas a senhorita Thalita não é o que vocês estão pensando. Conheçam a Thalita, a minha sócia. Mas o que é isso? É algum tipo de brincadeira? Isso não é nenhum tipo de brincadeira. Eu sou um homem sério. Eu tive que tomar essa decisão justamente para ver como que vocês tratariam uma pessoa com deficiência. Justamente por isso que eu pedi a Thalita para se passar por uma. E se vocês tratam mal alguém em desvantagem, isso significa que vocês não servem para a minha empresa. Por favor, se retirem. Fique sabendo que você vai se arrepender disso. E outras, com certeza eu vou ter oportunidade melhor. Dá licença. Parabéns, Yara. A vaga é sua. É sério mesmo. Eu não tenho uma faculdade igual aquela moça. Eu não fiz tantas viagens igual aquele rapaz. Mas se isso for verdade mesmo, muito obrigado. E mesmo assim você se mostrou mais qualificado que os demais. Afinal, não há deficiência maior do que destratar o próximo, né? Parabéns à vaga é sua. É isso mesmo. E seja bem-vindo à nossa empresa. Muito obrigado. E parabéns. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. O que você fez foi um grande gesto. Muito obrigado, gente. Eu garanto que vocês dois não vão se arrepender. Não, mãe. Não tenho condições de você ir pra minha formatura, não. Você já se olhou no espelho? Você tá horrível. Pô, minha filha. Eu não tive tempo. Eu não tenho tempo de ir pra salão. Você sabe disso. Eu tô aqui cuidando da casa. Cuidando de você. Cuidando do seu pai. Mas eu posso ir sim. Eu dou um jeito. Não. Não tem como dar jeito nisso. Olha o tamanho desse estímulo que tá no seu rosto. Nossa, nem eu que sou adolescente tenho isso. Olha o seu cabelo todo desgrenhado. Branco. Não passa uma tinta. Não tem vaidade nenhuma, mulher. Como é que você vai sair? É, Sheila. Nossa filha tem razão. Porque as mães, os alunos lá da escola, olha, tem umas que são simplesmente impecáveis. E se você for com a gente desse jeito, aí você vai fazer a gente passar vergonha, né, filha? É, com certeza vai passar vergonha. Eu acho melhor você se pôr no seu lugar. Olha eu. Toda princesinha eu vou chegar assim com a minha mãe desse jeito, nem um espantalho. Olha, gente, me desculpa, mas eu passo o dia todo cuidando da casa, de vocês. Eu não tenho tempo pra me arrumar. E vocês ficam assim, me humilhando o tempo todo. Não é exatamente humilhação. A gente tá te batendo a real. É, Sheila, a Sabina tem razão. Porque assim, eu tenho até vergonha de falar que você é minha esposa no meio de tanta mulher bonita lá das mães, dos alunos, tá? Pois é, mãe, tá tenso, viu? Sabrina! Vamos dar uma volta no parque, filha? Olha, eu também vou, Benedito. Como é que é, Sheila? Você quer ir pra onde mesmo? Ah, mas não vai de jeito nenhum. E outra coisa, é esse o exemplo que você quer deixar pra sua filha? Sair pra se divertir e deixar as coisas da casa tudo pra fazer. Não, Sheila, sem condição. Mais um detalhe, tá? Horrível do jeito que você tá, você não vai com a gente mesmo. Mas eu posso trocar de roupa e ir com vocês. O que, Sheila? Não, dá tempo não. O que tá acontecendo? Sua mãe quer ir pro parque com a gente, olha o jeito que ela tá. Tá maluca? Não tem como não. O que que tem, gente? A gente faz um passeio em família. Tem tanto tempo que a gente não faz isso. A gente pode fazer um passeio em família quando você ficar bonita, né? Mas como isso vai acontecer, a gente vai indo, né, pai? Tá. Tchau. Eles vão se ver comigo. Pai! Me ajuda aqui na lição de casa? Minha filha, eu posso ajudar você nas atividades. Raro de ser inocente. Você não tem inteligência pra isso. Oi, filha. Pode deixar que eu te ajudo. Tá bom. Sheila, você não sabe de nada, não. Mal sabe limpar a casa e fazer comida. Tenho sim, gente. Eu terminei meus estudos. Eu posso lembrar algumas coisas sim. Ai, mãe, tá bom. Pai, me ajuda aqui. Tá. Não, essa aqui é fácil. Essa aqui é... Tá errado o que eles estão fazendo comigo. É muita humilhação. Não preciso disso. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Essa aqui é a opção B. Pode marcar a opção B. Tá? Onde você vai, velha? Eu tô indo tirar um tempinho pra mim e aproveita vocês arrumar a casa, tá? O quê, Sheila? Eu arrumar a casa? Sabrina arrumar a casa? Não. Quem tem que arrumar a casa é você, velha. Pra onde vocês vai? Vocês vão ter uma surpresa. Fui. Se cuidem. Agora, pronto. O que nós vamos fazer, filha? Nossa, pai, vendo quanto o serviço de casa é pesado, a gente devia ter valorizado a mamãe, hein? É, filha, mas você sabe que essa situação acabou servindo aí pra gente entender e pra gente valorizar a sua mãe. É uma lição. Tomara que ela volte logo, né? Ai, eu quero tanto pedir desculpa pra ela. Eu também quero. E a Maria, ó, quando ela voltar, nós vamos ajudá-la, tá? Olá, família. Sentiram minha falta? Nossa, mãe, você tá linda. Sheila, é você mesma. Então, meu, refleti muito esse tempo e eu precisava, né, me cuidar. Que bom que vocês gostaram. Já aproveitando que você chegou, então, eu queria muito te pedir desculpa. Eu nunca deveria ter falado aquelas coisas horríveis. Nós fomos maldosos com você. Você não merece isso. E a partir de agora, eu vou te ajudar em tudo aqui em casa. É, Sheila, nós vamos ser uma família unida e parceira, tá? Eu tô muito feliz que você voltou. Que bom que vocês aprenderam a lição, né? E eu pude enxergar também que eu não tava me cuidando bem. Agora eu pude me cuidar mais. Estou aqui de volta em casa pra estar com vocês. E a gente é uma família, né? Então a gente pode recomeçar do zero. Sim, a gente viu que não é nada fácil pra você cuidar da casa. Quero te dizer que eu te amo, mãe. Ainda bem que você tá de volta. Sabrina? 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 Sabrina, não corre não, menina! Sabrina? 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 Não, senhora! Por que que você tá correndo, hein, moça? Que que é? Vim receber o aluguel. Tá atrasada, viu? Já são três meses, viu? Estamos entrando no terceiro mês. E por que que você tá correndo de mim? Que que tá acontecendo? Hã? Tá pensando em me dar o calote, garota? Tu te orienta, hein? Sabe o que que é, Sandra? Que eu não tô com tempo agora pra conversar sobre isso, entendeu? Depois a gente resolve isso. Eu tenho que tomar um banho correndo e sair, já. Aí o problema não é meu, querida. O problema aí é seu. Eu quero saber do meu aluguel. Ou melhor, eu quero saber dos aluguéis passados que você não pagou, viu? Olha, já estamos entrando no terceiro mês. Se você continuar assim, eu vou ter que te pedir pra sair da casa, viu? Você vai ficar sem lugar pra ficar. Ou melhor, faz o seguinte, por aqui tem umas casinhas baratinhas, sabe? Umas coisinhas mais baratinhas, mais em conta. Tenho certeza que cabe no seu orçamento, tá bom? Agora, por favor, ou você paga o aluguel ou você sai da minha casa. Não, mas eu não posso pagar o aluguel agora. Eu tô reformando a casa inteira. Ah, não. Mas eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Quer dizer que além de não me pagar o aluguel, você também está mexendo na estrutura da minha casa, sem a minha permissão, e tá querendo pagar do jeito que você quiser. Não, 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 Sabrina. Você vai me dar licença, viu? Licencinha, mas eu vou dar uma olhada nessa reforma que você tá fazendo, viu? Não, não, pera isso, não dá. Vai dando licença, tô entrando. A casa não é sua, não. Quem mora aqui sou eu. Peraí, deixa eu ver isso aqui, viu? Peraí, você mudou a porta da minha casa? Sua não. Minha. Minha casa, né? É a senhora que mora aqui. Não, 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 vou ver. O que mais você mudou? Tô acreditando, você mudou tudo aqui. Que horas você vai embora, hein? Que horas que eu vou embora, eu vou embora a hora que eu ver que essa situação tá resolvida. Olha isso aqui, você mudou porta, você mudou janela, você colocou bancada. Não tinha nada disso aqui nessa casa, viu? Olha, o que você tá fazendo é muito errado. Você não tá cumprindo com a sua parte no contrato e eu vou pedir pra que você saia. Eu vou te despejar daqui. Você não vai me despejar coisa nenhuma, sabe por quê? Não é assim, querida, você entrar aqui e me mandar embora. Eu tô fazendo uma reforma incrível nessa casa. Melhorou, ó, 100%. E ainda você tá reclamando da reforma que eu tô fazendo. Olha, depois que eu acabar a reforma, eu pago o aluguel e fica tudo certo. Agora, se você quer até lá, você vai nas autoridades e aí sim, talvez você consiga me despejar, tá bom? Minha querida, eu quero que você entenda uma coisa. Você mora aqui de aluguel. Isso não te dá o direito de você reformar, fazer o que você quiser com a minha casa, tá? Você tá aqui, ó, você tinha que estar pagando. Que nem isso você tá fazendo. Agora, se eu me jogar essa conversa de que você não vai pagar porque você tá fazendo reforma, você tá fazendo reforma porque quer. Eu não pedi nada, você não negociou nada comigo. Eu quero que você entenda isso. Essa casa é minha. Você não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Chegar como se fosse a dona da casa, chegar como se não tivesse ninguém. O que que é isso? O que que é isso? Não é assim não, moça. Ah, você quer falar que é casa de aluguel? Eu não posso mexer, mas vamos lá. Quando eu entrei aqui, quando eu vim morar aqui, essa casa tava um lixo. Um completo horror. Janela quebrada, porta arrebentada, piso estufando do chão, entendeu? E agora você quer vir falar que, ah, você quer saber? Eu não vou pagar aluguel pra você coisa nenhuma, não. Você não tá merecendo porque você não tá vindo conversar comigo igual a mulher, com classe. Você tá me desrespeitando. Não, 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 não. Você não vem com essa conversa pra cima de mim, não, viu? Porque toda e qualquer reforma que seja feita nessa casa, você tinha que falar comigo. Eu disse pra você, sim, quando você entrou, a casa realmente precisava de alguns reparos. Mas eu disse pra você que eu ia providenciar isso. que eu ia fazer isso. Que não era pra você mexer com nada, viu? Agora você vem metendo bedelho aqui na minha casa. Olha, ah, e já que você tá dizendo que eu tô descendo de classe, no mínimo eu tô me baixando, assim, ao seu nível, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vou ligar agora pra polícia. Porque eu quero que você saia hoje de casa. Hoje daqui, viu? Você não fica mais um dia nessa casa. Eu quero a minha casa de volta, viu? Liga mesmo. Não vai adiantar nada, querida. Eu sei muito bem dos meus direitos. Você vai ver, viu? Quantos paus você faz uma canoa. Alô? É do distrito? Por favor, eu gostaria de uma viatura aqui na minha casa? Isso. Por favor, o mais rápido possível. sai da minha casa você, tá? O que é isso? O que é isso? Olha, você vai sair da minha casa hoje, viu? Você que vai morar agora. E aqui que chamaram a polícia? Ah, foi sim, senhor, viu? Eu quero que o senhor tire essa moça dessa casa agora. Ela tem que sair da minha casa hoje, agora. Você tá entendendo? Não, 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 não. Eu que moro aqui, eu que pago aluguel, eu não vou sair dessa casa hoje. Minha senhora, deixa eu ver se eu tô entendendo direito. A senhora é a proprietária da casa e essa outra moça aqui, no caso, é a inquilina. Exatamente, senhor policial. Olha, até porque ela disse que paga o aluguel, mas nem aluguel ela tá pagando, viu? Por isso que eu quero que o senhor tire ela dessa casa. Eu quero que ela saia daqui agora, viu? Eu não quero. Eu preciso, necessito que ela saia daqui hoje. Ah, mas eu quero ver quem é a bonita ou o bonito que vai me tirar daqui hoje. Eu percebo que os ânimos aqui estão um pouco exaltados. A senhora é a proprietária da casa, essa moça é a inquilina. Com certeza deve haver aí um contrato de locação entre as partes. E não é simplesmente a senhora dizer que quer que ela saia da casa hoje. Não é assim que funciona. O que é que eu vou orientar? Em primeiro lugar, nós vamos chegar até o DP pra registrar aí uma ocorrência e de lá eu oriento a senhora a procurar um advogado pra entrar com o processo porque tem todo um trâmite burocrático pra que ela também tenha tempo de procurar outro imóvel e desocupar a casa da senhora. Certo? Eu não quero saber, senhor. Eu quero que o senhor coloque essa moça pra fora agora da minha casa. Olha, tem um contrato mas que ela não respeitou. Ela tinha que pagar o aluguel e ela não tá pagando. Então, ela tá fora. Então, senhor, por favor, conduza essa moça pra fora da minha casa. Meu amor, você tá vendo que isso não vai acontecer porque quem tá errada é você. Agora vai. Sai da minha casa. É isso? Sai, não volta aqui não. Bruaca. O senhor viu isso? O senhor viu uma calamidade dessa? Ainda por cima ela me empurrou. Olha, isso ainda fica defendendo ela. Minha senhora, não é uma questão de defender A ou B. É uma questão de seguir o que a nossa lei manda. O que é que eu vou orientar a senhora novamente? Vamos até a delegacia de polícia, vamos registrar uma ocorrência e depois a senhora entra com o processo pra tirar a moça da sua casa. Tá, né? Então vamos lá. Já que não tem outro jeito, mas na minha casa ela não fica. Vou buscar os meus direitos. Amor, você tá bem? Ah não, André, eu não tô acreditando que você me acordou pra perguntar se eu tô bem. Porque você não esperou eu acordar. Não, amor, desculpa. Só queria saber se você quer comer comigo lá embaixo. Eu vou ali comprar uns pães ali na padaria enquanto você desce. Pode ser? André, faz o que você quiser. Eu não pedi pra você comprar pão, muito menos pra você me acordar. faz o favor e some daqui. Tá, André. Tô indo lá, tá? Vai, e some. Não volta aqui não, viu? Hum. Já que eles dizem aqui. Vou comprar um pãozinho pra ela, né? Ela merece. Pagou hoje, inclusive. André! Aí, ó. Na hora que eu preciso não aparece. Mas na hora de me acordar pra nada, ele acorda. André! Gente, cadê esse homem? Nossa, na hora de me acordar ele é excelente, mas na hora de aparecer quando eu preciso ele não aparece. Já procurei em cada canto dessa casa. Custava avisar que ia sair? Hum, quente, hein? Nossa, não acredito que ele não vai me entender. Gente, o que esse cara tá fazendo que ele não me atende? Você já tá aí, amor? Que bom! Tudo bem? Tá ruim, né? Ó, pãozinho cresquinho, do jeito que você gosta. Não, André, não quero saber de pão, não. Quero saber onde você estava. Falei pra você que ia comprar pão, né? Não interessa, André. Custava ter me avisado de novo? Você sabe que eu voltei a dormir? Amor, pãozinho fresquinho, quentinho. Vou fingir que eu não te ouvi, porque, né, quando você tá nesse estado, não me janta falar nada. E eu tenho mais uma surpresa pra você. Vai te alegrar. Ah, não, amor! Gostou? Tá mais feliz? Controlada? Ai, amor, você é um príncipe. Ai, amor, desculpa. Você sabe que eu tô naqueles dias e eu toda vez eu faço isso com você. Eu tô me sentindo péssima. Você foi tão bonitinha me acordar pra gente tomar café. E eu não sei, todo mês você faz isso. Já tô preparada, sempre me planejo, tudo que eu tenho que fazer pra poder te alegrar. Eu sou muito sortuda mesmo, amor. Obrigada por tudo, tá? E desculpa mais uma vez, você não merecia estar passando por isso, não. O casamento é isso, né? Eu escolhi a onça certa pra eu poder me envolver. Aí já também já tá passando os limites, né, bonitinho? Vamos tomar nosso casé antes que eu me arrependa desde o início. Tudo bem, ó. Vou guardar na geladeira e depois eu pego um pedaço. Pode? Não, né, amor? Porque é meu. Sempre que é a mesma coisa, né, Ana? Tia. Se você não me soltar, eu vou jogar. Verônica, larga de gracia, me devolve logo isso. Não vai, eu vou jogar. Você acha que eu não vou jogar, eu vou jogar? Pra que... Me socorro! Dá licença. Pra que esse show eu tô? Eu não tô fazendo show, isso é meu, isso aqui é um problemático esquisito. Eu falei que eu vou jogar, eu vou jogar. É claro que você não vai jogar isso fora, isso tem muito valor. Olha, você tá chamando a atenção das pessoas, me devolve logo isso. Você é muito possessivo, sem noção, você não tem limite. Eu já falei que eu vou jogar. E outra coisa, você foi a pior coisa que já apareceu na minha vida, tá? Você não tá respeitando o meu espaço, você pegou as minhas coisas, me devolve. Oi, boa tarde, olha só, eu tô ligando, porque tem um casal aqui discutindo, brigando feio. Eu acho que vocês precisam correr pra cá, senão a coisa vai ficar mais séria, viu? Não, beleza, então, eu vou correr pra lá, vou ver o que eu faço, eu guardo vocês, beleza? Ah, você quer? Aqui, ó, pega! Ei, 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 vamos parar com isso aqui, o que que tá acontecendo? Quem que é você? Como assim que é só? O que que tá acontecendo aqui? Que briga é essa? Dá o fora daqui, cara, você nem conhece essa mulher. Não, fora não, ele vai ficar aqui pra me ajudar, porque ele viu o que você tava fazendo comigo, seu monstro, seu esquisito. Obrigada, você é meu herói. Se eu fosse você, eu não deixava você enganar por esse rostinho bonito, você não conhece ela. Mano, você abaixa o tom, tá entendendo? Não pode ficar gritando com mulher desse jeito, não, olha só, eu já chamei a polícia pra resolver essa parada aqui. Chamei a polícia, eu tava passando, eu não vi vocês dois brigando desse jeito. E o que que você falou pra eles? Falei que ele tava em cima de você pra gente resolver isso aqui, para com essa briga. Não, mas não era pra tanto, eu não precisava, né? Como não precisava? O cara tava em cima de você, você tá zanando. Ótimo que você chamou a polícia, agora você vai descobrir quem é realmente essa mulher. A máscara dela vai cair agora. Fica aí pra você ver quem é. Eu acho que já tá tudo resolvido, né? É melhor eu ir embora, seu esquisito e brigada. Opa, foi aqui que chamaram a polícia? Foi eu mesmo que chamei o senhor, seu policial, chamei pra resolver essa bagunça aqui, os dois tão causando o maior barraco aqui no parque, tá todo mundo olhando. Mas é que... Seu policial, não é nada disso que o rapaz ali tá entendendo, não é? É que essa música... É mentira, é mentira. Eu terminei com ele, ele não aceita, entendeu? Ele tá me perseguindo nesse parque. Verônica, para o polícia. Para você. Bem, pra esclarecer os fatos, a senhora tá dizendo que esse rapaz tá ali perseguindo pelo parque, é isso? É isso sim, seu policial, é exatamente isso. Não, não é nada disso, seu policial, ela tá contando essa história Vitor, eu sou testemunha dessa bagunça. Olha aqui, rapaz, você vai explicar essa história lá na delegacia para o delegado. Nunca mais você vai perseguir mulher nenhuma por aí, vamos. Seu policial, não prega. Isso não acaba aqui. Ai, obrigada, tá? Eu não sei nem o que dizer. Relaxa, tudo certo, tudo bem. Eu tava passando aqui, óbvio que eu não ia deixar isso acontecer, né? O que que é isso? O que que você tá fazendo? É uma recompensa por você ter me ajudado. Não, que é isso, não tem problema nenhum. Ele te chamou de Verônica, né? O que que você acha da gente sair mais tarde? É que não dá, essa situação ocupou muito meu tempo, tá? Licença, obrigada. Seu policial, por favor, me entenda, ela tá, não precisa disso, essa, olha ela aí, ela tá com a pulseira da minha esposa, aquela velha, já me diamante. É a Verônica Petrova, ela tá, Verônica? Isso! Você fica aqui que eu vou atrás dela, hein? Ela tá subtraindo. pera aí, o que que tá acontecendo? Aquela moça, é uma larapia, ela subtrai joias de alto valor e... Conta a minha orelha aqui. Ela é a Verônica Petrova, a sua mais procurada. É isso! Tá, mas... como assim? É. É.